Oi gente, tudo bom? Seguinte, festa de aniversário online, pois é, eu na verdade quis fazer agora o vídeo, porque eu tô com todas as coisas aqui, eu já mostro pra vocês como é que eu fiz e já tá, eu não esqueço de nada, já teve vídeo que eu fiz depois e daí eu esqueci, enfim, e eu não quero esquecer de nenhum detalhe pra vocês. Primeiro de tudo, é online, né, óbvio, com essa questão da... Filho, quer alguma coisa? Agora eu posso pegar o ratinho. Eu tinha te cortado um pedaço, é, tá aqui. Mãe, agora eu posso pegar o ratinho. É, espera só um minutinho, eu já te dou o ratinho, aliás, deixa eu mostrar então o ratinho, gente, você vê, tá acontecendo aqui. Olha, eu tô até com um negócio aberto ali, acabei de ver. E aqui tá o ratinho. Que tá aberto. Deixa eu fechar. É, tá, meu amor, tá bom, deixa eu pôr aqui, deixa eu explicar primeiro. Enfim, acho que a questão mais diferente dessa festa foi a questão, o fato de ser online. Com essa questão do coronavírus e de tudo isso, a gente infelizmente não pôde convidar ninguém, não pôde receber ninguém. Por um lado até foi interessante, porque isso fez com que a gente pudesse convidar, gente, o pessoal que tava no Brasil. Só um minutinho, gente. Elisa, faz um favorzinho pra mãe. Vai lá na sala, pega o teu tablet e fica quietinha lá até a mãe te ajudar. Não desça, senão você vai cair de novo, tá? Tá. Não desça. E não faça o turma descer também. É, elas tão com o vestido longo. Depois eu mostro pra vocês as fotos, eu tirei muita foto, as minhas duas seleções de vestido. E, bem, primeiro de tudo, foi online. O fato de ser online é algo bem diferentão. Festa de aniversário era pra mim uma coisa que não devia mudar. Nunca, então assim, eu tive uma dificuldade em entender essa nova modalidade de festa, de não poder convidar os amiguinhos da escola da Elisa, né? Como normalmente a gente convida, né? Quando a gente tá longe, assim, da família. Porém, também nos permitiu convidar a própria família, né? Que tava longe. Pera aí, gente, que o meu celular tá sem bateria. Meu celular agora começou a dar uns problemas. É... Tá, mas o que eu quero mostrar pra vocês é como eu fiz. Então, eu fiz pelo Zoom. É um aplicativo de meeting, meeting, usado muito aqui nos Estados Unidos pras aulas, homeschooling. É usado muito entre as empresas também, pra meeting, né? Conferência, reuniões. Então, as pessoas que trabalham de casa já tem esse aplicativo instalado. As crianças também já tinham esse aplicativo instalado. Então, a gente já conhecia o aplicativo, já sabia que dava pra usar. Então, por isso que a gente escolheu usar o Zoom. Tá, gente? Pera aí, que... Enfim, é meu marido. Então, deixa eu mostrar pra vocês, na verdade, como é que eu fiz. Então, a gente usou esse aplicativo pra juntar um monte de gente. Teve a professora da Elisa, o professor da Elisa, teve dois professores. Depois teve a madrinha dela, teve as duas avós dela, teve a amiguinha do colégio, a melhor amiga da escola dela. E eu acho que foi basicamente isso, pessoal. Tudo tava no Zoom ao mesmo tempo e cantaram parabéns. Eu não gravei vídeo, mas eu tirei bastante foto. Então, eu vou passar pra vocês. É, obviamente, a parte da festa em si, não é... O Zoom, né? Porque eu não quero mostrar o olho de todo mundo, mas foi pelo Zoom. E pelo Zoom você pode fazer, tipo, uma sala, uma meeting, né? Que fala com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, tinha todos eles e todos eles se viam e todos eles nos viam, sabe? Então, é bem interessante. Todos eles se escutam também. Isso é muito legal. Tá, eu vou falar... O aniversário foi da Cinderela, foi um aniversário rápido. Na verdade, o que eu tava fazendo o aniversário, eu tava esperando, ainda tinha esperança que o aniversário fosse de uma forma normal. Então, por isso que... E semana passada, o Paulo falou assim pra mim, assim, amor, essa situação não vai mudar por algum tempo. Então, assim, vamos fazer o aniversário dela já, porque já tá tarde. Na verdade, ela fez aniversário em fevereiro. E a gente tava vendo que não ia conseguir nunca fazer a festa, entendeu? E a gente já tava prometendo a festa pra ela de Cinderela. Ela tava querendo vestir o vestido dela de Cinderela. Ela tava querendo tudo e a gente tava se enrolando porque achou que ia voltar ao normal. Mas não voltou e o Paulo deu uma semana. Falou pra mim, olha, ajeita tudo que a gente vai fazer no domingo. Deu aí? Então tá. E a gente vai fazer, convidar todo mundo pelo Zoom e é assim que a gente vai fazer. Não, então vamos. Ó, é decoração, gente, da festa de Cinderela. Eu não comprei muita decoração pronta. Comprei três balões, tá? Um balão de coração, um balão de princesa e um balão que tem as princesas aqui também. Ó, tá? Então foram esses três balões. Eles tão fincados nesse negocinho que aqui se compra na Dollar Tree, que é a loja de um dólar. Ó, daí eles ficam no chão. Elisa, você queria o balão, né? É, eu queria o da coroa. Esse daqui. Ah, essa é a Elisa que tá toda de princesa. Eu quero esse balão. Tá bom, vou tirar. Eu quero esse balão. Ah, e tá. Então foi o balão. Aí eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que eu fiz a decoração. Igual vai ter a... Gente, olha o tamanho do meu pó de maionese. Eu... Que coisa mais linda, né? Esse daqui. Tá, você quer esse? Não, é esse. Esse? Esse. Tá, deixa eu cortar aqui. Não, eu quero esse. Qual que você quer? Eu quero esse. Esse, tá. Então pega aqui. Gente, deixa eu cortar. Tô no meio, tô fazendo vídeo, tô cuidando dos filhos. Ah, meu Deus do céu. Pronto. Mas tem que segurar, senão ele voa pra cima. Eu consigo pegar ele, irmão? Não, não consegue. O da Alice também é bem curtinho. Ele voa lá no teto. Tá. Deixa eu tirar aqui um pouquinho desse negócio. É, eu fiz uma abóbora. Ó, essa abóbora foi eu que montei, tá? Isso aqui é uma decoração que eu tenho do Thanksgiving. É uma abóbora de Thanksgiving, na verdade, se você virar ela de frente, ó, ela tá escrito Blessed, que é típico de Thanksgiving, né? Então eu peguei ela, ela é de cerâmica, acho que é de cerâmica, mas ela é super leve. E eu enfeitei ela, ó. Eu coloquei umas, uns apliqueszinhos de flor, enfeitei. E daí eu peguei quatro, quatro coisinhas de hachi, daquele de comer, de comer comida japonesa, né? Ó, de madeira. Aí coloquei quatro abóboras também, também de decoração de Halloween. Ui, gente. Decoração de Halloween também, essas abobrinhas tem pra comprar na Dollar Tree, na época de Halloween. Então eu botei uns glitter dourado, tá? E esse araminho aqui também se compra aqui na Dollar Tree, um araminho. Gente, todas essas coisas que você compra na Dollar Tree, você, na verdade, no Brasil, você acha ou na Casa China, né? Ou em loja de armarinhos, ou em loja de manualidades, sabe? Aquelas lojas de artesanato. Então tá aí, esses araminho também se acham nessas lojas de artesanato, tá? Então eu fiz isso aqui, tá? Colei com cola, aquela cola quente. E daí coloquei essa abóbora em cima, pra fingir tipo de carruagem. Não solta, tá, filha? Outra coisa, esse aqui é uma vela de Natal, na verdade. É uma vela que você põe, você põe dentro, é, pilha, e dela fica assim, acesinha, ó. Mas é pro Natal, e na verdade que ela vem com um negocinho aqui, verde escuro, bem de Natal. Então eu tirei, deixei ela assim, comprei um candelabro, ó, de vidro. Colei uns negocinhos, azul, e coloquei ela dentro, ó, tá vendo? Isso aqui é autocolante também, tá? É um colantinho. Meu vizinho tá ajudando... Soltou? Meu vizinho tá ajudando meu marido a arrumar o carro. Peraí, gente, que ela soltou o balão. Gente, no final do vídeo eu vou pôr todas as fotos, tá? Da decoração pra vocês. Então tá, candelabra. Outra coisa que eu usei também. Usei duas abóboras... Nossa, tá mostrando meu filtro lá, gente. Coisa feia, né? É só o filtro lá, azul, assim. Acho que não é feio nada a ver, sabe? Coisas dos anos 90. Né? Não é um móvel nem nada. Enfim, o filtro. É... Que eu facilmente saio do foco. Enfim, isso aqui também é uma decoração... Usei muita coisa, gente, de decoração de Thanksgiving aqui, né? Que é... Como é que chama? Outono. Que é de abóbora. Usei muita coisa. Então essa abóbora aqui, por exemplo, ela era laranja. Tinha laranja e marrom. Oi! Venha pra cá, filhas, que vocês não podem sair com esses vestidos lá pra fora. A mãe já vai tirar o vestido de vocês. Não! Oi, amor! Entra a janela. Peraí, gente. Só um minutinho. Voltando, gente. Desculpa. O vizinho tá ajudando o meu marido com a trocar o óleo. Então, assim, eu tava na abóbora. Muita coisa eu usei. Então não, não, não deita. Não, 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 não desça. Não. Fica aqui. As meninas com esses vestidos tão descendo nas escadas, ainda vai me tropeçar, sabe? Cair escada abaixo. Ó, tudo bagunçado, gente. Me desculpa, sabe? Mas esse meu vídeo é assim mesmo. Se eu não fizer vídeo assim, eu não faço, sabe? Porque daí o troço vai passando e eu vou tendo outras coisas pra fazer. Amanhã já tem homeschooling com a Elisa e daí esquece, sabe? Pode pegar aí, filha. Então usei isso aqui. Isso aqui, basicamente, uma era marrom e a outra laranja. Eu pintei. Ah, Karine, mas ficou mal pintado. Gente, pra mim não é mal pintado. Eu sinceramente acho bonito esse degradêzinho aqui. Eu acho legal, sabe? Tem coisa que não precisa ser perfeita, sabe? Eu achei que ficou bonito, rústico. Entendeu? Outra coisa. Esse negocinho, né? Cinderela. Esse aqui eu comprei aqui na Dollar Tree. No Brasil, você compra em qualquer lojinha. É dourado. Aí eu imprimi e coloquei. Tinha um outro da Elisa, que era Elisa há seis anos. Vocês vão ver na foto. Tá, que tava escrito isso aqui. Ó, Elisa há seis anos. É sexta party. Sexta party. E tava num outro... Coisa de pôr foto, sabe? Vocês vão ver na foto. Nas fotos que eu pôr no final do vídeo. Vamos brincar lá na sala, princesa? Outra coisa. Três ratinhos que eu também encontrei na Dollar Tree. Esse aqui encontra na casa China. Casa de, sabe? Ah, isso aqui na verdade, olha, acabei de lembrar. Isso aqui na verdade é um brinquedo de gato. Olha, ele vem com chacoalho. Ele é um ratinho. Ele é pra gato brincar. Eu comprei três. E eu coloquei nessa... Nessa... Ó, como é que ficou? Eu coloquei nessa almofadinha. Os três, ó. Que é o ratinho da Cinderela. E essa almofadinha eu também comprei na... Aqui na Dollar Tree. No Brasil, você encontra em qualquer lojinha de... A Petrecho. Sabe? A lojinha de bugiganga. Se encontra também. Tô, os ratinhos pra vocês brincarem. Elisa e Alice, tô. Não, mas não ganhou, ele vai estourar. E... Elas teimando. Eu tinha mandado elas não descerem a escada, né, Elisa e Alice? Vocês não querem ir lá pra fora, né? A mãe vai deixar vocês de castigo. E vocês não vão lá pra fora. Viu? Vocês até... Vendo... Eu brigava. Mas é isso aí. Enfim, tá os três ratinhos. Deixa eu dar pra elas brincarem. Assim, a primeira que descer a escada agora... Vai ficar sem ir brincar lá fora. Oi? Só um minuto, gente. Já sigo com vocês. Desculpa, gente. Estão continuando o vídeo, rapidinho. Tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo aqui. E eu já quero finalizar pra vocês. Outra coisa. Eu tava na... Eu tinha falado da vela, né? Ok. Esses aqui, topper, né? Que eu faço normalmente. Eu uso o canudinho de papel. Aí eu imprimo. E daí colo o canudo de papel cortado em dois. Aí eu coloco aqui no cupcake, tá? Foi o cupcake de morango. Isso aqui eu já tinha. Tá? Eu comprei, eu já tinha. Eu já comprei assim. Esses potinhos aqui, ó. Esses de baixo aqui. Essa bandejinha eu fiz. Esse potinho veio... É tipo um acrílico. Que eu comprei na Dollar Tree. Aí no Brasil também tem. É fácil de achar. E esse pratinho de cima também é acrílico da Dollar Tree. Eu juntei os dois. O bom é que na mesa fica legal. Porque fica diferentes tamanhos. Né? E eu acho bacana. Esse aqui é o bolo... Eu fiz esse bolo. Chocolate. Tava gostoso. Um bolinho home made, né, gente? Feito em casa. E eu tenho esse negocinho pra pôr. Ficou bacana. De novo, elevar as coisas da mesa é bacana. É... Os pratos. Esse prato aqui de baixo eu comprei aqui também. Baratinho. Na Dollar Tree vende. É... Deve ter algo parecido. Senão não é difícil fazer. Né? Ele é de plástico. Ele é dourado. E aqui é um papel... Um... Não gastei em coisas do tema. Na época eu tava comprando pra uma festa maior. Então eu não quis... O tema vinha a oito. Aí eu falei, meu, oito, né? Vinha a trinta, trinta e cinco pessoas. Aí eu não quis comprar. Porque eu achava que eu teria que comprar bastante do tema, né? Então eu comprei um azul. Esse aqui veio bastante. Por bem mais baratinho. E daí eu coloquei um... Esse aqui eu também fiz. Gente, esse aqui eu fiz, tá? Deixa eu tirar pra vocês. Esse aqui é um guardanapo de papel normal. Que eu enrolei e coloquei nesse porta guardanapo. O porta guardanapo é o que fiz. Essa... Esse era minha, gente. Eu encontro aqui na Dolotri. Mas tem... No Brasil tem nas lojas de artesanato. É um araminho super molinho. Fácil de moldar. Eu moldei ele assim. Pra fazer um porta guardanapo. Tá? Eu enrolei. Usei só uma tesourinha. Fiz esse enroladinho aqui. Cortei. Ele é fácil de cortar. Ele vem grande. E eu acho que um deu pra fazer uns três, assim. Aí eu comprei vários. Fiz vários desse. E esse aqui eu colei. Bem na pontinha, ó. Eu fiz o mesmo redondinho daquele baixo. Com a ajuda de uma tesoura. E eu colei um... Uma pedrinha. Que eu também comprei. No mesmo... Na mesma parte de artesanato, sabe? Daí ficou assim um... É... Como é que chama? Tipo aqueles anéis, né? Anel de... Guardanapo. De papel. Enfim. E ficou bem bonito na mesa. Eu vou tirar foto. Vocês vão... Nas fotos vocês vão ver. Ficou bonito. É... O lugar onde eu coloquei os talheres. Eu também comprei. Baratinho. Ele é de lata. É pra colocar caneta, né? Coloquei os talheres. Os talheres eu comprei de madeira. Eu evito comprar muita coisa de plástico. Principalmente coisas que eu não vou usar de novo. Então, coisas que eu não vou usar de novo. Eu prefiro comprar o de papel ou o de madeirinha. Esse aqui eu colei. Ele veio, obviamente, sem nada. Esse aqui eu colei. Os que eu não uso agora, eu guardo. Sabe? Esse aqui eu não uso. Essas crianças... Cada um pegaram um. E sobrou bastante. Isso aqui eu vou guardar. Pra uma próxima, enfim, ocasião. Não digo festa, mas ocasião. Às vezes uma festa. Ou às vezes uma celebração. Enfim. É... Esse aqui é o arranjinho. Eu também comprei um arranjinho assim pronto. Esse arranjinho já é pronto. Aqui. Comprei em loja de Budiganga. Esse potinho acrílico. Comprei também em loja, assim, de festa. É acrílico. Ele é tipo plástico, né? Mais duro. Aí eu... Esse aqui eu gosto porque daí eu reutilizo. Eu colei o Castelo da Cinderela. Mas daí eu só tiro. Daí colo outra coisa. Dependendo do tema da festa. Mas eu reutilizo. Eles eu guardo. E daí eu reutilizo. O que mais, gente? Ah, esse negocinho. Isso aqui é que compra... Compra pronto em loja de festa. Ele é umas argolinhas. Que vem com um papel tipo celofanezinho, sabe? E vem numa... Numa cordinha. Tá? Esse aqui eu comprei pronto também. Loja de festa. Plástico. Baratinho. Número 6 eu colei aqui. Que é de 6 anos dela. Balão teve bem pouco. Porque a gente não tem paciência pra ficar... Eu soparando balão. Tá muito tempo. Oi! Oi! Ih! Ah, eu fiz um arranjo. Tá bom, filha. Só cuidado pra não cair. Fiz um arranjo. Mas acho que ninguém viu. Porque... Ah lá, caiu. Ah, você machucou ela? Como? Abraça ela, dá um beijo. Faz carinho. Esse aqui eu tinha já. E daí eu só coloquei umas flores artificiais azul. E coloquei aqui embaixo. Mas acho que ninguém notou. Porque o... A meeting tava por cima. Ninguém viu que tava por baixo. Eles conseguiram ver o balão. O balão deu certo. Ó, o balão aqui só tem um agora. Porque eu dei os outros dois pra elas brincarem. Aqui esse balãozinho não é caro. Ele é baratinho. Ele custa um dólar cada um. E... Enfim. Acho que é só, gente. Deixa eu ver. Ah! É... Teve o topper. Na verdade o topper da Cinderela. Eu pus depois. Porque eu esqueci. Esse era o topper do bolo. É... Impressão, né? Imprimi a Cinderela. E coloquei um canudo. Só que esse era o topper pra pôr no bolo. No horário do parabéns ali. Enfim. Era pra pôr no bolo e eu esqueci. Mas coloquei depois. Aí ficou bonito. Mas enfim. Tá aqui. Esse ó. Ficou bonito, né? A Cinderela. Eu gosto de colocar porque no bolo... O bolo não era de Cinderela, né? Não era azul e tal, né? Então... Vale a pena colocar. Às vezes um, né? Só pra lembrar do tema. Em cima do bolo. E ficou bonito. Depois que eu coloquei. Ficou bacana. Igual antes. Também tava bom. Mas enfim. É... Ficou legal usar esse topper assim. Então quem... Lembrar de fazer. Faça e lembre de colocar. Por favor. Né? Não façam igual a mim. Que esquecem de colocar as cores. Enfim, gente. Acho que é isso. Acho que eu falei tudo pra vocês. Deixa eu ver o ratinho. Eu falei, né? Nossa. A mesa já tá eliminada. Mas ele tava muito bonito. Vocês vão ver pela foto. E eu acho que já foi, gente. Acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Tem mais nada, não. Marshmallow. Ah, tem uma graminha ali. Que eu também comprei pronta. Essa graminha. Eu achei... Eu acho que é bacana às vezes investir em coisinhas assim. Porque isso aqui, gente. Eu uso pra tudo. Eu uso pra mesa de Páscoa. Sabe? Na Sexta-Feira Santa. Às vezes eu faço uma mesa bacana. Né? Na Sexta-Feira Santa eu uso. Eu uso pra tudo que é tipo de aniversário. Então assim... E eu tenho mais disso aqui. Que eu tava... Eu usei na... Eu tô usando na minha decoração de casa. Então na verdade tem bastante desses. E é bacana. Eu vou comprar até mais. Tô usando na decoração de casa. E eu quero uns pra usar nas festas. E é isso, gente. Acho que foi tudo, né? É isso. Obrigada. Aí mais vai ter no final do vídeo. Desculpa a bagunça. Agora eu vou lidar com essa bagunça aqui. E beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.